Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar o Evangelho Dominical. E hoje é já domingo 33º do Tempo Comum. Estamos a um passo do final, não do fim dos tempos, mas do final do tempo litúrgico, deste ano litúrgico, ano C. No próximo fim de semana já teremos a festa, a solunidade, aliás, de Cristo Rei. E de maneira que, como têm reparado, as últimas leituras, inclusive, sobretudo, quem reza a liturgia das horas, ou o ofício divino, vai acompanhando as leituras dos profetas e leituras um pouco apocalípticas, um pouco assim escatológicas, que falam do fim dos tempos, etc. Precisamente por isso, porque nós estamos no final do ano litúrgico, então toda a liturgia da Igreja se foca nesses tempos vindores. E é muito interessante porque, hoje, nós vemos o Nosso Senhor tomando uma atitude diante dos discípulos, que parece uma atitude de desmancha prazeres. Porque no Evangelho de São Lucas, nós estamos já no capítulo 21, diz assim o início deste Evangelho, Naquele tempo comentavam alguns que o Templo, ou seja, Nosso Senhor, para nos enquadrarmos bem, Nosso Senhor estava a sair do Templo. E as pessoas, digamos, alguns comentavam, certamente os discípulos, aqueles que estavam próximos, comentavam que o Templo estava ornado com belas pedras e piadosas ofertas. Ou seja, o Templo era bonito, o Templo era, digamos, era o símbolo da nação, era o símbolo da religião judaica. Digamos, aquele Templo que tinha sido destruído, que fora reconstruído, como uma fénix que saíra das ruínas, assim. Aquilo era o símbolo, era a alegria, era a alma do povo judaico. Ora, Nosso Senhor vai ser desmancha prazeres. Porque Nosso Senhor irá dizer-se assim, exabrutou, Dias virão em que tudo o que estás a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Imaginem, eles a elogiarem o Templo, a beleza do Templo, a magnificência do Templo, e Nosso Senhor, de repente, é bonito, não é? Mas, olhe, dias virão em que tudo será destruído. É uma coisa incrível, porque Nosso Senhor parece que, de facto, acaba por deitar abaixo, digamos, aquele entusiasmo. É que Nosso Senhor quer ver a realidade como ela é. Quer mostrar. São Lucas não narra esses pormenores anteriores, mas nos Evangelhos Sinóticos, ou seja, São Mateus e São Marcos, dão todo o enquadramento do que está a acontecer. Sobretudo São Mateus foca que Nosso Senhor, antes de sair do Templo, tinha discutido com os fariseus, ou seja, com, digamos, as autoridades ali religiosas, e tinha, também em São Marcos, tinha, digamos, chamada a atenção, e o próprio São Lucas também fala sobre isso, sobre a maldade destas autoridades. E, por isso, Nosso Senhor aqui, ao dizer que tudo será destruído, no fundo, mostra como o povo, em geral, e, particularmente, as autoridades, serão motivo para essa destruição. Digamos, há uma relação. Inclusive, São Mateus e São Marcos, na sequência agora do que irá ser relatado por Nosso Senhor, falam da abominação da desolação. Abominação da desolação, uma expressão fortíssima, para mostrar como, futuramente, dar-se-iam acontecimentos horrorosos, pecados horrorosos. E, de facto, seria essa a razão pela qual tudo seria destruído, ou seja, como uma purificação. E, de facto, nós sabemos, caríssimos irmãos, que, no ano 70, o general Tito, que era um romano, em face da pouca abertura, digamos, do povo judeu, às imposições de Roma, o general Tito irá sobre Jerusalém, cercará Jerusalém e destruirá totalmente. E, como nós sabemos, só sobrou o muro das lamentações, que é o que resta, sobretudo do templo, a cidade foi totalmente destruída. E é muito interessante que Flávio José, que é um historiador judeu daquele tempo, ou seja, há dois mil anos atrás, narra que um tempo depois, umas semanas ou meses depois, Tito, o próprio Tito, ia de Antioquia para o Egito e passou pela cidade de Jerusalém e viu-a totalmente destruída. E Tito, uma vez que a cidade era uma cidade bonita, era uma cidade grandiosa, era uma cidade histórica, com coisas lindíssimas, todo aquele aparato, digamos, mundano, do ponto de vista da arquitetonia da cidade, totalmente destruído. E consta, segundo Flávio José, que o próprio Tito chorou. Mas chorou, não com pena dos habitantes da cidade, mas com pena da própria cidade, digamos, das pedras, porque ela era bonita, a cidade. E é uma pena uma cidade assim, por causa de alguns, que se impuseram ao poderio romano, tivesse de ser destruída. Tito chorou. Ora, Nosso Senhor chorou também sobre a cidade, como nós sabemos. Mas Nosso Senhor não chorou porque a cidade foi destruída e porque as pedras, então, vieram por ali abaixo. Ficou tudo em ruínas. Não, Nosso Senhor chorou porque a cidade, ou seja, os seus habitantes, o tinham recusado. Este é um pecado. Ou melhor, esta é uma razão muitíssimo mais profunda. Ou seja, quem recusou Nosso Senhor naquele tempo foi motivo da destruição da cidade, que ela seria destruída, e a alma dessa pessoa, ou dessas pessoas, ou desse conjunto, a alma, por exemplo, dos fariseus, que mandaram matar Nosso Senhor, o que é que aconteceria com essas almas? Almas que tinham sido escolhidas para receber a mensagem messiânica. Almas que tinham sido escolhidas desde séculos para passar essa mensagem de tradição, em tradição, de pais para filhos, e entretanto, quando chegam ao Messias, recusam ao Messias. Então, Nosso Senhor chorou. Mas a causa do choro de Nosso Senhor é completamente diferente da causa, digamos, do choro de Tito. Tito chorou por mundanismo. Mais ou menos como eu vi-se numa cidade lindíssima aqui, onde as pessoas vão passar férias e abrir a mar, sei lá, e de repente a cidade foi destruída e eu, ai, o mundo está a acabar, a cidade foi destruída. Nosso Senhor não chorou por isso. Evidentemente, que é uma pena tantas coisas bonitas a serem, digamos, feitas em pó. Mas Nosso Senhor chorou pelo principal, que são as almas. E por isso é que no final deste Evangelho, depois das calamidades todas que Ele salienta, que se passarão no futuro, Ele diz, nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, ou melhor, nenhum cabelo se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Evidentemente, Nosso Senhor queria salvar também as pedras das construções. Mas o mais importante, o motivo, o motivo de maior tristeza é de facto a perda das almas. Ou seja, e o motivo de maior alegria para Nosso Senhor é a salvação das almas. Então Nosso Senhor aqui vai advertir neste discurso sobre o fim dos tempos. É um tema que nos desagrada bastante. Vamos dizer assim, com toda a franqueza. Nosso Senhor irá dar alguns factos que nos assustam. Porque vejam só, vamos agora passar, eu li há pouco que Nosso Senhor iria, Nosso Senhor previa a destruição do Templo e vamos agora dar continuidade. Porque os que acompanhavam Nosso Senhor, os discípulos, perguntarão, Mestre, então, mas quando sucederá isso? Essa destruição do Templo. Muito curioso, porque eles não vão perguntar a causa da destruição. Provavelmente até já sabiam que era a recusa. Uma vez que o povo recusou o Divino Mestre, a cidade terá um castigo. Quarenta anos depois, realmente isso aconteceu. entretanto, eles não perguntam a causa, eles vão perguntar o quando, porque na cabeça dos judeus, claro, tudo será destruído no fim do mundo. Todo o mundo, haverá grandes cataclismos no fim do mundo e então tudo será destruído. Então eles querem confirmar se de facto será no fim do mundo essa destruição. Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá que está para acontecer? Ou seja, será que se nós virmos esse sinal que vós irides dizer agora significa que não será tão longe assim o acontecimento no fim do mundo e afinal será mais próximo? E agora? E então o Nosso Senhor diz Tende cuidado. Não vos deixeis enganar pois muitos virão em meu nome e dirão sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoltas não vos alarmeis. é preciso que estas coisas aconteçam primeiro mas não será logo o fim. Então o Nosso Senhor narra aqui de acontecimentos catastróficos. Ele vai falar de guerras terramotos fomes epidemias em diversos lugares. Ora quando nós ouvimos falar desta mensagem digamos apocalíptica das boca do próprio Salvador habitualmente nós temos duas reações. existem duas reações nas pessoas. Por um lado é desesperar e para não desesperar a pessoa não quer pensar nisto. Há pessoas que lêem este trecho por exemplo aqui de São Lucas ou de São Mateus e de São Marcos que narram os outros até são mais fortes mas acabam por querer se desviar porque ficam com medo ai que horror mas que coisas horrorosas não quero nem pensar nisto aqui. Isto é uma atitude. Depois existem outras atitudes que há certos grupos assim meio futuristas que é de fazer prognósticos de fazer previsões do quando será como será marcam datas definitivas que depois não se dão. Existem muitas seitas que fizeram isso. Tal data assim vai ser o fim do mundo ou vai ser uma mudança dos tempos e não aconteceu e depois adiaram datas existem grupos religiosos que fizeram isso e que continuam ainda a fazer mas a tendência então é querer ou fugir meter a cabeça debaixo da terra para não não desesperar não ficar com medo ou então a pessoa começar a entrar em uma espécie de futurologia quase pôr-se a bola de cristal então quando é que será isto? Bom, são duas atitudes erradas porque não é assim que a igreja pensa. A igreja de facto fala em grandes calamidades aliás, no catecismo que eu estou aqui a pegar o grande catecismo que é bastante pesado o catecismo diz assim no ponto 675 catecismo da igreja católica isto não é o padre agora aqui a fazer digamos uma deambulação sobre um tema teológico ou um tema digamos litúrgico mas é de facto o ensino da igreja tirado da sagrada escritura e da tradição a última prova da igreja então a igreja ensina o ensinamento da igreja o magistério que a igreja católica passará por uma última prova e diz assim antes da vinda de Cristo ou seja, no caso antes do fim do mundo a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes a perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa ou seja alguém ou alguns ou um grupo que se passará por um chefe religioso alguém que dirá sou eu ou então como diz aqui o tempo está próximo e não se diz não os cigais então impostores religiosos e que terão aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade então eles quererão ensinar algo que não é o ensino oficial da igreja não é o ensino tradicional da igreja serão impostores nesse sentido e deterpando a verdade farão com que as pessoas sigam um novo caminho que é um caminho falso é o caminho do erro então e diz aqui continua o texto a suprema impostura religiosa é a do anticristo claro existe a figura do anticristo que virá no fim dos tempos e que de facto colocará digamos será o antite de nosso senhor está bom mas isso é o fim do mundo nós não estamos no fim do mundo não consta que agora estejamos já a chegar ao fim do mundo mas vejam só o que o nosso senhor diz aqui haverá fenômenos espantosos e grandes sinais no céu mas antes de tudo isto antes de tudo isto ou seja vejam que o nosso senhor está aqui a falar de duas coisas diferentes uma é o fim dos tempos é o fim do mundo virá o fim do mundo porque o mundo acabará e nós acabaremos antes do fim do mundo nós teremos a nossa morte e o mundo terá a sua morte acabará está bom mas o nosso senhor está a dar aqui um outro aspecto é que antes de acontecer isso isso haverá perseguição deitar-vos-ão as mãos hão de perseguir-vos etc então nosso senhor aqui está até o padre Berto um grande estudioso da Sagrada Escritura e outros autores numerosíssimos dizem que este discurso escatológico este discurso sobre o fim dos tempos fala sobre o fim dos tempos concretamente mas fala também sobre tempos que se vão sucedendo ao longo da história da igreja falando então sobre os tempos de hoje ou seja hoje também há quem esteja a acreditar-nos a mão há quem queira aparecer e dizer sou eu eu sou um novo Messias eu sou o novo Cristo exigem instâncias exigem instituições que aparecem hoje como as donas da verdade como aquelas que foram quase como que impostas pelo próprio Deus à humanidade e a quem nós temos de seguir à letra e quem não seguir é perseguido então caríssimos irmãos nós vemos que nós no caso concreto estamos a passar por esta fase uma fase que não é o fim dos tempos que virá certamente mas não é não pode ser que o fim dos tempos seja agora não é arquitetónico com o ensino da igreja não é arquitetónico com o Pai Nosso mas é arquitetónico com o ensinamento que o Nosso Senhor nos dá por exemplo neste Evangelho de hoje ou seja antes de acontecer o fim dos tempos e de vir o tal anticristo que nós vimos aqui no Catecismo haverá perseguições enormes à igreja a igreja será perseguida deitar-vos-ão as mãos onde perseguir-vos entregar-vos-ão às sinagogas e prisões sinagogas aqui é um termo ou seja às instâncias magnas do nosso tempo sejam religiosas sejam civis porque porque somos de Cristo porque porque praticamos os mandamentos vejam só hoje um homem ou uma mulher querer afirmar-se como católico afirmar que ama a Deus sobre todas as coisas e como ama a Deus sobre todas as coisas não pode ter tais práticas assim ela é perseguida ela é escarnecida ela é gozada uma pessoa que quer dizer assim eu quero praticar o terceiro mandamento eu sou de Deus e eu quero praticar a ida eu tenho de ir à missa dominicalmente ela é gozada vejam por exemplo os filhos em relação aos pais antigamente os pais ensinavam os filhos hoje um pai se tomar alguma atitude um pouco mais firme em relação aos filhos o pai é capaz de ser preso porque quem manda quem tem a tutela dos filhos hoje em dia praticamente não são mais os pais é o Estado então as coisas estão a ficar invertidas e muitas vezes é o próprio filho que impõe o que ele quer aos pais e os pais são obrigados a seguir as manhas as manias que o filho tem que também não são dele porque são impostas por um grande soberano chamado Mídia basta ver a ligar os canais hoje em dia onde é que há um programa onde exista pudor existam bons costumes quer dizer nós vemos que tudo hoje em dia as grandes instâncias as grandes instituições velam para que o mundo seja formado de uma forma que não é mais a forma de Cristo e quem quer ser de Cristo quem quer ser da Igreja quem quer seguir os mandamentos é perseguido certo? então vamos pedir a Nossa Senhora para que nos dê duas atitudes por um lado não desesperar tranquilos porque não é o fim do mundo estamos a viver tempos difíceis porque há pessoas que pensam ai são tão difíceis estes tempos é o fim do mundo não é o fim do mundo é um fim de realmente talvez de uma era nós vimos que as coisas estão a chegar a um ponto que vai ser talvez o fim de uma era sem dúvida porque mas não é o fim do mundo e por outro lado é ter essa noção de que vivendo nestes tempos tendo Deus Nosso Senhor permitido que aqui e hoje estivéssemos a viver Ele nos dará forças para passar por essas privações por essas perseguições o que é necessário é rezarmos o que é necessário é estarmos vigilantes é precisamente a mensagem que os sinóticos neste trecho do Evangelho de São Lucas e nos outros evangelistas que narram este acontecimento nos dão sermos vigilantes não sermos uns bobos não sermos uns parvos pensando não essas instituições que existem por aí as televisões só querem o meu bem avisam-me disto e avisam-me daquilo infelizmente propagam-nos muitas ideias más e contrárias à boa ordem e aos próprios mandamentos tínhamos os olhos abertos tínhamos a ideia de que se formos de facto fiéis seremos perseguidos mas Nosso Senhor diz-nos aqui nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá porque salvareis sobretudo as vossas almas é isso que nós pedimos que Nossa Senhora vos ajude a que todos e cada um a ser perseverantes até ao fim para um dia estarmos gloriosamente junto dela e do seu divino Filho e que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo deixe-se sobre vós e permaneça para sempre Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém